Olhão, o verbo da semana é que escovilhar, por isso vamos tentar descobrir, saber, o que é que é feito de Pedro Santana Lopes. Será que a vida dele mudou muito, desde que é provedor da Santa Casa da Misericórdia? As unhas estão tão lindas, já andou de hidrófio, alguma vez... É, pois, pelos vistos, não mudou nada. Boa noite, doutor Santana Lopes! Olá, Luís, viva, boa noite, como é que está? E os seus, como é que estão todos? Está tudo bem, já vi que está ocupado, se calhar é melhor falarmos noutra altura. Não, 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 esteja à vontade, podemos, eu estou a trabalhar, mas podemos falar agora. Está, está a trabalhar, doutor, está a trabalhar para a Santa Casa, não me diga. Estou, com certeza, como sabe, a Santa Casa tem uma coisa chamada lutaria, sabe disso, não é? Pois eu estou aqui com a sorte grande, ó Luís. Saiu-me há bocadinho, não foi minha querida. Muito bem, parabéns então, doutor. Vamos lá à entrevista, possível. Força, força. O senhor tem na Santa Casa um papel, naturalmente, muito solidário. Mal, mal, quer dizer, agora você é que não está a ser nada solidário comigo, ó Luís, quer dizer isso. Meter na mesma frase, solidário e avô, isso é coisa para o avô cantigas, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, eu estou noutra, Luís, noutra. Noutra? Olá, espero lá por falar em outra. Espera aí, querida. Então, bebê, o que a pessoa passa está tão tristonha. Olha, Luís, melhor do que falar em solidariedade é testemunhá-la ao vivo. Estou a ver tudo, a minha calma. Pá, pá, ganho, tá muito. Pronto, está melhor. É que eu levo o meu trabalho muito, muito a peito, minha querida. Literalmente, já vi. Pode. Sente-se aqui. Está a ver, ó Luís. E sempre com muito charme, sempre um gentle, mas não é minha. Ó, 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 ó. E a seguir, ó, 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 ó ó, ó, ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 Pronto, mas desfaxe-se. Estou. Oh, querida, é o Pedroca, senhor. Ouça, onde é que está, querida? Ai, está na boate. Ah, então espere lá, então sou capaz de passar aí com umas amigas. É que é urgente, está bem? Então não saia daí, querida, está bem? Até já, outro, dois, três. A querida também não saia daí, está bem? Bom, meninas, nós vamos andando, vamos os três até à boate, está bem? Olhe, tenham é cuidado para não pisarem a senhora. Olhe, Luís, gostei muito de falar consigo. Apareça lá na boate depois do programa, está bem? Uhuuu! I'm expecting you in my mouth.